A verdade, meus amigos, descobre-se sempre uma contradição. Eu, à semana passada, mostrei aos bandeirenses e aos profissandenses onde é que se encontrava parte do dinheiro da fabulosa riqueza do ditador Maomar Cadáver. Aí eu, na altura, referi que esse dinheiro encontrava-se numa empresa offshore dirigida pelo Sr. Tuguesi e o Sr. Ricardo Vieira. E verificámos como estes senhores, especialmente o Sr. Ricardo Vieira, que bate com a mão no peito e é muito religioso e muito católico, no entanto, ele não hesita em usar o dinheiro, os dos santos, dos compatriotas líbios e das pessoas que sofrem às margens do ditador líbio para enriquecer e ganhar dinheiro. Vemos a hipocrisia destes senhores do CDS que se fazem muito gostantes. Mas, na altura, como eu falei, o dinheiro, o cadáver, devia de ser melhorado e se revertido a favor da região, levando-lhe-se com o amor entre os apoiantes meus e os meus adversários políticos. Diziam que o coelho está enganado, não vai acontecer assim, que o dinheiro pertence ao povo líbio e não pode ficar para nós, tem que ser entregue ao povo líbio. Ora, nós sabemos que isso é verdade e concordo com isso. O dinheiro tem que voltar às mãos do povo líbio. Mas quem está, neste momento, a governar a Líbia e a outra ditadura colocada pelos americanos e que se esconde sobre o CNT, que é o Conselho Nacional de Transição, que não é um regime democrático e leite pelos líbios, mas é posto pelos americanos, pelos imperialistas americanos. E, é claro, que se o dinheiro for devolvido ao povo líbio, nunca chegará às mãos do povo líbio, vai ser, é para os tubarões dos americanos, os imperialistas, portanto, usarem ele para o domínio daquela nação e para tornar a esmagar aquele povo. Ora, a minha luta agora vai passar a ser outra. Uma vez que eu já descobri onde é que se encontra o dinheiro do cadáver, ou a parte do dinheiro que se encontra aqui no offshore da Madeira, eu agora vou tentar descobrir onde é que se encontra o dinheiro do Jame Ramos, do filho do Jame Ramos, do Diolice Pestana, do Belande, do Avelino Agrela, dos Suzas dos Portos, do Jói Benardo, dos grandes empresários que exercem as suas funções aqui na região e não pagam impostos na região. Essas grandes empresas que representam quase 50% do nosso PIB, do produto interno peruco, pagam a dinharia de impostos aqui na região. E aí, quem devia de fiscalizar esses grandes empresários madenenses ligados ao regime jardinista, não fiscaliza. Eu sou o João Machado, e há a direção geral dos assuntos fiscais, a direção geral, portanto, de finanças. Ora, esses organismos não fiscalizam, não fazem o seu de viro, não fazem o seu trabalho, não fiscalizam onde é que estas grandes empresas da região pagam os seus impostos. Mas sabemos que eles não pagam impostos aqui na região, eles pagam impostos nos off-shores. Assim como o offshore da madeira serve para lavar dinheiro do cadáver, das empresas líneas do cadáver, e de outros magnatas estrangeiros, que fogem aos impostos dos seus países, roubam a economia dos seus países, não pagam impostos aos seus países, e trazem o dinheiro para cá ou pagam a dinharia de nada. Então, bem, a direção regional dos assuntos fiscais também permite que as grandes empresas, os grandes senhores do regime jardinista, fujam daqui para fora, colham enormes lucros aqui na região, e não paguem o que estão aqui na região. O único dinheiro que esses senhores pagam é apenas o IVA, que cobram os seus produtos, e mesmo esse IVA eles roubam o que podam. E o IRS, que é pago para os funcionários. Nós sabemos que o Belande tem, por exemplo, o vinho da Madeira. O vinho da Madeira não paga impostos aqui na região, e são milhões e milhões de euros, facturados anualmente. O Belande tem as suas empresas na Irlanda, estão lá com o assento na Irlanda. Ele tem aqui uma empresa que vende, por uma dinharia de nada, o vinho que ele produz, essa empresa da Holanda, essa empresa que está no parênteses fiscal, é que comercializa para todo o mundo, e não paga impostos aqui na região. Ora, o nosso objetivo é fazer com que o povo mandanense abra os olhos, especialmente a classe média, que é a classe que vai ser desmagada por pagamento de impostos. Ainda ontem se ouvia falar nos órgãos de comunicação social, que o IBI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, ia ser aumentado. Por isto o que é que quer dizer? É que são aqueles impostos que os grandes tubarões do regime jardinista não pagam, são cobrados pelos pequenos, pelos pequenos comerciantes, pela classe média, pelos trabalhadores por conta do outro. E as finanças regionalizadas, na mão do fascista Jardim, e do fascista João Machado, vão-lhe aportar os pequenos, os trabalhadores por conta própria, os pequenos empresários, os pequenos proprietários, e já vemos eles a deitar ações de fora. Vão aumentar o IBI. Uma pessoa que tem uma casa, pagava 500 euros à Câmara por ano, vai passar a pagar a mim. Ora, são essas situações, as que nós temos que combater. Porque o Dr. Alberto João Jardim comporta-se aqui na Madeira como o dito da Iugoslávia. O dito da Iugoslávia contentava todas as federações da antiga Iugoslávia. Estava um piscinho a todos. Também o Dr. Alberto João Jardim contenta todos. Com ele ganha os empresários do PSD, ganha os empresários do CNS, e ganha os empresários do próprio PS. Portanto, estão todos acomodados neste paraíso jardinista. Não pagam impostos na região. E só quem paga impostos são os desgraçados que trabalham. E há classe média. São as pessoas que produzem. São os pequenos proprietários. São as pessoas que têm os seus pequenos negócios. São os taxistas. São os pequenos empresários da construção subida. Os grandes, como sejam já Ramos e o Fui, o Avelino à Graela, eles não pagam impostos na região. Ganham dinheiro na região e metem no offshore os lucros e compramáquinas em anola com dinheiro produzido a mim. O que eu pretendo com esta iniciativa é que os banderenses se consciencializem que estão a ser enganados com esta política financeira do Dr. Alberto João Jardim. Porque eles, o governo regional, o governo da República, quer que sejam os pequenos, os pequenos, os pequenos empresários, as pequenas empresas, a classe média, pagam impostos. Os grandes, não pagam. Os pobres, também não pagam. As pessoas que vivem nos bares sociais, que vivem do rendimento necessário, não pagam impostos. A nascer daquilo que consomem. O livre, daquilo que consomem. Os impostos internos. Mas não pagam impostos internos porque os trabalham. Os ricos, os ricos, como o Orlando, o João Gerardo, o que mesmo está, também não pagam impostos. E isso é imoralidade. É uma imoralidade. Os banderenses têm que entender que estão a ser enganados e roubados por este ruído. Eu estou com a Ação da Franca nos moldes que ela existe. Porque a Ação da Franca, inicialmente, quando foi criada, era para trazer empresas para a nossa região, para dar emprego. Mas temos aqui empresas neste escritório, que só tem um empregado, e o empregado, às vezes, sempre com 10, 20 empresas. O mesmo empregado, e é empregado de 30, 40 empresas. Isto é um escarga, um financeiro. Eu morro aos impostos da região, e ainda podemos permitir que os banderenses não sejam enganados, estão a ser roubados para esta gente. Na bandeira, só quem paga impostos é só a classe média, são os professores, são os funcionários públicos, são os pequenos empresários, são os médios empresários. Os pequenos, os pobres, os pobres, não pagam nada. Não tem. E os grandes também não pagam. Ora, é só uma pequena, só as pessoas que estão no pai, a classe média é que paga, estão sendo enganados por grandes artistas, estão a ser roubados. O grande é que não a paga impostos, são as assentos de jogo.